Qual o conceito de speedrun? Pra quem não conhece, acho que todo mundo desse ponto já conhece, mas é pegar um jogo e tentar fazer ele do jeito mais rápido possível. Seja usando bug, seja do jeito natural, passando por debaixo do mapa. Tem várias coisas que pode ou não pode ser, caem categorias diferentes, você compete com outras pessoas, né? E, pô, tem aqui Castle Crashers, Ben 10, isso aqui é um speedrun meme. Mas geralmente, sei lá, velho, tem uns jogos, tipo, o Mineirinho Ultra Adventures aqui, que os caras tão virando um monstro do speedrun, o maluco fez em 7,52. Dois meses atrás, o último que eu tinha visto fazia quatro anos. Tá, ele desce, pula... Ah, não, esse é o Mineirinho Ultra Adventures 2, é mais fácil ainda. Eu sabia que ia ser mais fácil o 2, porque quem viu o vídeo desse jogo aqui no canal, tá ligado que você consegue soltar esse chicletinho, que você gruda nas coisas, e você é propulsionado, catapultado pra cima. E isso facilita demais, mano. Olha, ah, essa case consegue dar pause, apertar várias vezes o chicletinho e ele te dá um impulso. Nossa senhora, velho. Eu não consegui chegar... Ah, não, eu cheguei nessa fase? Eu não lembro. Cheguei. Eu não passei, foi da terceira. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre speedrun desse jogo aqui, simulador de apontar lápis. É literalmente isso, jogo. Você fica girando um lápis e apontando. Só que daí, pegando nessa ideia desse jogo que dá pra fazer speedrun, começaram a fazer na vida real. Eu não sei qual veio antes, o ovo ou a galinha. Eu sei que a galera demora horas. Olha a mão do cara como fica depois. Como o vídeo, basicamente, é como eu me tornei o apontador de lápis mais rápido do mundo. E tem o cara treinando aí. Olha, mano. São quantos lápis que tem que fazer? Nossa, aí os caras vão ficando tudo ferrados. E tem modalidades, né? Tem a modalidade com a mão e tem a modalidade usando uma furadeira, que é muito mais rápido. Com a mão demora, tipo, horas pra pessoa ficar lá. E você tem que apontar até não conseguir mais. Será que é isso? Tem que chegar até aquele ponto que a madeira tá quase encostada na borrachinha. E não importa quando você virar mais, a madeira não consegue mais encostar nas lâminas do apontador. Daí, só aí você para. Senão você tem que forçar pra baixo e continuar girando. E a galera foi inventando técnicas diferentes. Por exemplo, o cara aprendeu que ficar ajoelhado e fazer assim, igual que estivesse criando fogo, né? Era um tanto mais rápido do que ficar fazendo na posição normal. Ah, daí começaram a desenvolver vários tipos de apontador que são melhores pra speedrun. Eu não acredito, velho. Daí, claro que proibiram, porque eles eram mais rápidos. Então só dá pra usar apontador, aquele de escola, fela de uma pita. Só que você não pode usar nenhuma outra coisa. Não pode usar fita, não pode grudar ele na parede pra ser mais rápido. Você tem que usar o seu corpo, um apontador e um lápis. Deixa eu procurar as regras disso. Você tem que apontar 10 lápis até o final, até virar um cotoquinho. Todos os lápis precisam ter esse tamanho exato, 19 centímetros, do grafite número 2, com apenas madeira. Mano, é muita regra, né, velho? Virou tipo olimpíadas isso. E daí você tem que apontar até chegar numa altura de 5 centímetros da borracha até a ponta do grafite. Ah, saquei. E daí você pode pegar, antes de fazer, pra não ter que ficar medindo numa régua, você pode marcar no seu lápis 5 centímetros, desde a borracha, pra quando você chegar lá, né, depois de apontar, você já sabe que é pra parar. E você tem que gravar o vídeo, tem que ter prova, porque senão nunca existiu. Cara, tem que ser muito doido pra fazer isso. O que me leva a tudo que eu queria falar no vídeo de hoje, que era speedruns na vida real. E daí já começa o japonês naqueles jogos do tipo olimpíadas do Faustão, só que muito mais rápido que um ser humano normal, tá ligado? Olha essa parte, pelo amor de Deus, não. Esses marshmallows que ficam em cima d'água. Eu iria pulandinho, de um em um, o cara passou rapidão, a perna dele nem saiu o movimento. Olha isso, velho, Fall Guys, velocidade máxima. Mano, olha esse da bola, puta que pariu. Ele segue reto, ele nem muda a distância da perna dele. É perfeito pra ele esse negócio, esse círculo inteiro. Sobe na corda, travou. Quantos segundos? Eu sei lá, velho. Não contei não, mas foi muito... É só ver o tamanho do vídeo, né? 25 segundos. Eu não conseguiria não. Pô, a parte da bola pra andar ali? Mais um desse. Eu acho que esse Reddit é só sobre isso, né? Eu que não soube ver. Não tem nada de speedrun da vida real. Apesar de ser um... De certa forma, é um speedrun, né? Se fosse um jogo de parkour. Pô, o cara é doido, hein? Mas o japonês foi mais feroz, eu achei. Oh, isso aqui foi perigoso, foi não? Então, mó pulão. Ele podia ter dado de cara aqui no negócio, batendo no colchão. Ele podia ter caído de cabeça no colchão e quebrado o pescoço também. Perigo esse negócio de parkour. Existe, aparentemente, a versão cachorro desse speedrun. É, ele sai... Ah, é que... Mano, não é speedrun isso. Vai tomar no si, é aqueles negócios de campeonato de cachorro mesmo. Quem tem o cachorro mais cachorro. E tudo isso pra quê? Porque no final tem um outro cachorro assim, com o rabo levantado, ele vai querer cheirar a bunda dele, que é esse que o cachorro gosta. O objetivo de todo cachorro na vida é cheirar a bunda do máximo possível de outros cachorros. Speedrun de xadrez. Esse maluco aqui que tem uma cabeça que parece uma caixa d'água, é o campeão mundial. O Carlos Magno lá, como é que é o nome dele? Magnus Carlsen. E esse outro é um tiozinho que eles acharam e falaram, ô tiozinho, vai jogar ali com o campeão. Aposto que tu não consegue ganhar. Pá, dele... Ah, tô indo rapidão aqui, já sei tudo que você vai fazer. Aí o tiozinho pensa até um pouco, tá estragando o tempo dele, né? Eles têm três minutos. Ah, é? Pra jogar, o jogo inteiro vai durar três minutos. Pá, ó, até derrubou a peça do outro. O quê? Calma aí que eu não entendi. Foi um movimento... Ah, ele sabia que ia tomar cheque, cheque mate, né? Chapou! Já era. Calma aí, ele perdeu o quê? Foi o rei, não foi? Ah, não, ele só derrubou sem querer. Ele tava tão emocionado que derrubou sem querer o rei. Enfim, todo mundo já sabe como que vai acabar esse jogo, que é o campeão perdendo. Calma, tá com uma cara, ele tá com menos peça. Ele é o branco, não é? Ih, até ele derrubou. Quando derruba no xadrez, tem tipo assim, ô, derrubou, perdeu a peça, hein, meu? Tipo, brincadeira de criança. Ah, tá, eu não entendi, velho. Os caras vão ficar brincando de... Tem empate no xadrez? Ah, ele chegou com o peão até lá. Daí já era. Olha a ideia do maluco. Deixou um peão vivo pra conseguir chegar até o final e recrutar de novo a rainha. Por isso, xadrez é um jogo muito merda, né, velho? Você tem que pensar demais. Tem muita coisa pra aprender. Tem que ficar estudando. Porra, tem uma vida inteira pra tu ficar bom. Speedrun de luta, vai lá, começou, pá, já foi, acabou. Os caras no MMA, quando tu pega pra ver luta, o cara caiu duro, ó, caiu duro. Poin, claramente ele não tá assim, já, a perninha dele é uma barra de ferro. E o outro vai lá e continua dando soco na cara dele pra ter certeza que ele vai ficar nocauteado. Sei lá, não devia poder, nem sei se pode. Mas os caras veem que o outro, o inimigo, tá com a perninha dura e continua socando, socando, socando. Dá bem que tem o juiz pra parar, mas às vezes o juiz demora o quê? Dez, quinze socos pra parar, velho? Por isso que os caras ficam tudo biruleibe com... bate cinquenta, sessenta, fica tudo... Speedrun de desmontar uma AK-47. Desmontar é fácil, né? Destruir é fácil, quero ver construir. Vamos ver. Quantos segundos? Roda o relógio aí, amigão. Blá, 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 blá. Desmontou, desmontou. Tirou todas as peças que eu nem sei... Nem sabia que tinha tanta peça assim numa arma. Botou de... O que que é isso? Calma aí, ela transformou a arma? Ah, ela desmontou e montou. Dez segundos. Cara, isso é um skill excelente de se ter. Por quê? O cara tá lá com uma AK-47 mirada pra você. Ele tá falando, ah, mão pra cima, eu vou te matar. Daí você pega e começa a desmontar a arma dele. Caralho, mano, não consigo mais atirar a arma, tá desmontada. Quando ele menos percebe, você já montou a arma. Agora do seu lado, tá ligado? Você girou assim e... Ah, quem é o bonzão agora, meu amigo? Corrida, speedrun. Tem que descer seis lances de escada usando o método que quiser. Você tem que sair daqui e ir pra seis andares abaixo. Pode começar. Pode usar elevador também, mas os caras preferiram não usar. Ô, que cara maluco. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Se bem que não parece... Não, eu ia falar, não parece tão perigoso fazer isso, mas parece pra caralho. Porque numa ponta ele tá segurando um negócio que é reto, na outra ele tá segurando um negócio que é... É, é perigoso pra caralho. Se ele cai, ele se estrombelha todo aqui embaixo, velho. Ô, eu não teria coragem não. Mas parece que é tão fácil vendo ele fazendo, né? Não sei. Speedrun dos bombeiros da China pra colocar a roupa de bombeiro. Ó, já deixou meio Capitão América. Vai entrar, pôs, 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 a bota, puxou. Ó, mano. Os caras têm eficiência, hein? Se você estivesse morrendo, pegando fogo assim, ele ia levar só dez segundos pra conseguir te salvar. Opa, speedrun de escalismo é o nome desse esporte. É aquele que escala, né? Três, dois, um. Começou. Não começou ainda, foi mal, galera. Cantei muito cedo. Aí, nossa senhora, os caras são meio Homem-Aranha. O outro ficou pra trás. Nem, nem competiu, velho. Que isso? Perdeu? Ah, não, ganhou, ganhou, ganhou. Eu achei que tinha soltado ali a mão. Pô, isso é bem da hora, velho. Subir igual uma aranha. Mas a questão é, essa corda, ela dá um puxãozinho pra cima? Porque se ela der, é um tanto mais fácil, velho. Quem já fez escalada sabe. Se o outro estiver puxando com força lá embaixo, tu pode dar esses pulos meio Homem-Aranha, assim. Se taca pra cima, tu voa muito mais longe e não tem perigo de voltar, né? E daí eu rodei, rodei, rodei e acabei de ver que... Eu já cheguei no final desse redit. Não tinha muita coisa pra ver, não. Era só aquilo. Graças a Deus, eu fiz essa introdução enorme aqui falando do speedrun. de apontar o lápis. Se não, não tinha vídeo. Mas, esse vídeo vai ficando por aqui. Então, deu conteúdo. Ufa, graças a Deus. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.